Fala galera, Diego chegando aqui no MMA na Vê em parceria com o Estúdio Rino para falar sobre Alex Poitain Pereira, o campeão meio pesado do UFC e a pergunta que não quer calar, quem será o seu próximo oponente, seu próximo adversário, quem será o homem que subirá ao octógono para encarar essa fera brabíssima chamado Alex Poitain. Alguns nomes já estão sendo especulados, algumas possibilidades já estão sendo colocadas na mesa, a gente já sabe o que pensa o Alex Poitain, a gente já sabe o que pensa o Donald Wright, a gente já sabe que tem muitos atletas sondando e rondando essa possibilidade de lutar com o Alex Poitain. E uma coisa que chama a atenção é que muitos desses atletas acreditam que eles serão capazes de derrotar Alex Poitain, muita gente ainda não quer acreditar nessa hegemonia que o Poitain construiu dentro da divisão dos meio pesados e dentro do UFC. Porém, uma das falas que chamou a atenção do Donald Wright para justificar o fato de que antes de subir para os pesos pesados, e esse é o objetivo do Alex Poitain, e ele deixou muito claro isso na entrevista pós-luta, inclusive o John Hogan subiu ao octógono já com essa pergunta na ponta da língua, questionando o Alex Poitain sobre subir para a divisão dos pesos pesados, e esse é um anseio do público, todos querem ver Alex Poitain tentando conquistar um terceiro cinturão em três divisões diferentes. O Alex Poitain deu a deixa, disse que está pronto, que quer subir de divisão, o John Hogan fez a pergunta nesse sentido, o público de Las Vegas se movimentou e se posicionou favorável a uma subida de divisão, mas o Donald Wright meio que colocou panos quentes ali e disse que primeiro, antes de subir para os pesos pesados, o Alex Poitain precisa varrer a divisão dos meio pesados. Então, eu gostaria de passar aqui para ver o que significa varrer a divisão dos meio pesados. E eu só vejo um, um nome que falta em tese para, entre aspas, varrer essa divisão. Vejam bem, Alex Poitain é o atual campeão meio pesado do UFC. O número um, Didier Prochaska, o Poitain já venceu em duas oportunidades. Vamos pular o número dois, vamos para o três, Jamal Hill, Poitain já venceu via nocaute. O número quatro, Jamal Hill, Poitain já venceu. Daí em diante, o número cinco, Alexander Rakic, vem de duas derrotas consecutivas, a mais recente, para o Jamal Hill, a mais recente para o Didier Prochaska. Não faz sentido colocar agora o Rakic como desafiante ao título. O número seis da divisão, Nikita Krilov, não mostrou nada para estar lá como próximo desafiante. Número sete, Johnny Walker, menos ainda. Quer dizer, só tem um nome nessa divisão que falta para o Alex Poitain encarar. Chama-se Magomed Ankalaev, o russo atleta que tem aí uma boa sequência de vitórias. Porém, vejam, muito se fala que o único cara que pode vencer o Poitain é justamente o Magomed Ankalaev, porque ele tem um jogo de wrestling muito forte e que o Poitain ainda não enfrentou nenhum grande wrestling dentro do UFC. Como se isso fosse culpa do Poitain. Quer dizer, ele tem culpa pelo Prochaska não ter um wrestling muito forte, pelo Jamal Hill não ter esse wrestling forte, pelo Django Lkovic, que tem um bom jogo de wrestling, colocou para baixo, mas não conseguiu vencer o Alex Poitain. Não tem culpa. O Alex Poitain está enfrentando os adversários não sendo colocados à frente dele. E são todos ex-campeões, e todos ex-campeões que não foram questionados. Agora vem o UFC querer questionar o domínio do Alex Poitain dentro da organização, dentro do UFC, não faz o menor sentido. Magomed Ankalaev, ele vem numa seguinte sequência de lutas. Essas são as últimas cinco lutas dele, vejam bem. Ele venceu Thiago Marreta em 2022, quer dizer, um cara que já está aposentado, está fora do UFC, está no PFL, já está em fim de carreira. Ele venceu o Anthony Smith, que a gente sabe também, nunca foi campeão do UFC, e já está também numa decadência considerável. Foi também em 2022. Ele empatou com o Django Lkovic, quer dizer, não conseguiu vencer um cara que o Poitain venceu. Ele teve um non-contest contra o Johnny Walker, e a última luta dele, ele nocauteou o Johnny Walker. E aí sim, uma vitória que foi realmente importante, da maneira com que ele venceu o Johnny Walker, que vem em uma fase péssima, ele conseguiu vencer. Será que é esse cara que vai vencer o Alex Poitain? É esse cara que tanta gente coloca como favorito contra o Alex Poitain? Eu entendo que não. E não vejo também que seria um absurdo o UFC jogar o Poitain para a divisão de cima para enfrentar alguém bem ranqueado e fazer com que o brasileiro possa buscar um terceiro cinturão dentro da divisão. Então, fazendo esse jogo de leitura, caso o UFC entenda que faz sentido colocar o Poitain na divisão de cima, jogar o Magomedian Kalaevi, de repente, para fazer uma luta contra o Djambolovic no cinturão interino, e deixar o Poitain buscar seu caminho na divisão dos pesos pesados, se testar nessa divisão, olhando aqui o ranking da divisão dos pesos pesados, a gente tem o atual campeão John Jones, com luta marcada para novembro contra o Steve Motichie, a gente tem o campeão interino Tom Aspinall, que vai lutar agora no final do mês de julho, contra o Curtis Blades, uma luta que vai ocorrer na Inglaterra, na casa do atual campeão interino, e aí sobrariam alguns nomes, quem sabe seria o Gannet, quem sabe Sergei Pavlovich, quem sabe o próprio Alexander Volkov, que vem de vitória, são possíveis adversários do Alex Poitain. Eu acredito que se o UFC ceder e colocar um oponente na sequência para o Alex Poitain na divisão dos pesos pesados, será um cara que já vai estar no topo dessa divisão, não vai ser um cara que vai estar lá atrás do ranking, vai ser um dos cabeças da divisão, um cara que o Poitain possa vencer e já almejar disputar o cinturão. Então, esses nomes, como, eu vou reforçando aqui, Serio Gannet, Sergei Pavlovich, Alexander Volkov, seriam os principais alvos do brasileiro, ou quem sabe até esperar o resultado entre Tom Aspinall e Curtis Blades, para aí sim enfrentar, talvez, o campeão interino, e depois à frente o campeão linear, não se sabe. O fato é que o futuro ainda está indefinido, o Poitain é um cara que tem um ritmo de luta, uma frequência de octógono muito intensa, é um cara que fez aí 10 lutas praticamente dentro do UFC, 9 lutas dentro do UFC, um período inferior a 3 anos, quer dizer, ele faz mais de 3 lutas por ano, é um cara que é muito frequente, ele não gosta de estar parado, certamente logo, logo o Poitain já vai estar aí querendo um novo oponente, e o UFC vai ter que escolher, definir o destino e de quem será o próximo adversário de Alex Lootan. Minha aposta é que será o Magomedian Kalaevi para o Poitain calar a boca dos críticos, e depois sim jogar o Poitain para a divisão de cima, mas não descartaria que o UFC faça esse atalho e coloque o brasileiro logo para tentar buscar o terceiro título do UFC, terceiro cinturão em divisões diferentes, tendo em vista também que o brasileiro já está lá com seus 37 anos, e o momento, o hype do brasileiro é esse, é agora, não dá para esperar muito, porque a gente sabe que o MMA tem muitas variáveis, o momento que é maravilhoso, agora talvez já não seja ali na frente, então o momento é de aproveitar essa fase espetacular que vive o brasileiro, o nocauteador brutal e o lutador diferenciado dentro da organização. Fico por aqui, tamo junto, os...